Ó, salve família, MC Auge, ó os RDL, caralho, vai segurando, é mais ou menos assim, ó, só de lançamento brabo Ó, ó, inteligência, tá na ponta da caneta, peguei a caneta, vamo produzir umas letras De umas coisas que se passam na minha cabeça, com as minhas letras eu conquistei uma Tiger Preta Pode dar hora pra dar um pião com a minha nega, nós dois de mole e ela jogando a habita Enrola o cabelo e o rolo e Deus te proteja, mas com cuidado porque a vida é traiçoeira De quem me inveja e quer me derrubar, cês tá ligado que eu sou vaso ruim de quebrar Se nós passou, cês ficou surpreendido, quem olhou não acreditou, quem não olhou os Estados Unidos Dos foguetão, que só dava aceleradão, só na norte pilota, pô, tá estourando o canhão Liga os parceiro bom e fala que hoje nós festeja, tem jack de mel e maçã E gente cereja, e pra cada vilão vai ter duas princesa Liga os parceiro bom e fala que hoje nós festeja, tem jack de mel e maçã E gente cereja, e pra cada vilão vai ter duas princesa 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 Deixa eu rir dele, caralho E pra cada vilão vai ter duas princesa 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 Obrigado.